Vem, passa pela lateral ali do Galil Haddad, onde tem o posto de vacinação. Movimentação nesse momento aí é tranquila e quem é que pode levar aí os vozinhos para vacinar? Qual é a idade que está liberada a partir de hoje, Ricardo? Oi, Salmo. Movimentação hoje aqui, por enquanto, tranquila. Segundo os profissionais de saúde, de manhã está mais movimentado. Hoje podem se vacinar aqui nesse ponto e em outros pontos da cidade também. Os idosos com 80 anos ou mais, a primeira e a segunda dose. E também os profissionais de saúde, a segunda dose. Os trabalhadores da saúde devem se vacinar na Secretaria de Saúde das 8 horas até as 5 horas da tarde. E os idosos podem se vacinar aqui, também na UBS Tuiuti, na UBS Mandacaru, UBS Guayapó, Requião, UBS Pinheiros. E na Policlínica Zona Sul, das 9 horas até as 4 horas da tarde. A gente vê aí, ó, um idoso, mais um idoso se vacinando. A gente acompanha a felicidade deles, né, de estarem se protegendo dessa doença. Vamos falar aqui com o senhor que está com ele? Boa tarde. Boa tarde. Está trazendo quem aí? É meu tio. Qual a idade dele? 91. É a segunda dose. É a segunda dose. Como que é para vocês, para a família, está trazendo o teu tio, trazendo ele para tomar a vacina? É muito importante. É uma preocupação a menos, né, para a gente. É verdade. Que, para mim, por exemplo, que eu vou demorar um pouco para tomar ainda, né, ele tomando eu já fico mais aliviado, né? Alivi para a família toda, né? Família toda, com certeza. Ele estava muito ansioso para vir para cá? Ele estava, ele estava, ele nem esqueceu a data, era a segunda dose, ele já tinha gravado o dia que tinha que tomar e não esqueceu. Já estava, não tinha memorizado. Estava antenado já. Está certo. Obrigado pela entrevista, Sal. Tem mais carros chegando aqui para, trazendo idosos para se vacinarem contra a Covid-19, mais um veículo chegando nesse momento. Pelo jeito, aí a família veio inteira, já está indo embora, já, né? A senhora que tomou a vacina? Fala comigo rapidinho aqui. Fala comigo, como é o nome da senhora? Dejanira. Dona Dejanira, como é que foi para a senhora tomar a vacina, dona Dejanira? Conta para a gente. Eu estava tão ansiosa, você não tem ideia. Mas estava tão ansiosa, mas graças a Deus, minha glória chegou. E qual que é o sentimento de ir para casa agora vacinada? Nossa, nem fala, filho. É igual a criança quando ganha uma bala. Misma coisa. Então tá bom, obrigado. Feliz os dias de vocês também, que vocês também são uns guerreiros, tá? Tá jóia. Nosso dia uma hora chega, mas prioridade para vocês agora, né? Com certeza, com certeza. Tá jóia. Aí, ó, mais uma pessoa vacinada, mais uma idosa vacinada aqui no Teatro Calil Haddad. Os carros vão chegando aos poucos aqui. Como eu disse, de manhã o movimento estava mais intenso. Hoje vacinação para idosos com 80 anos ou mais, a primeira e a segunda dose. E também para os profissionais de saúde que devem tomar a segunda dose. Mas não aqui, tá? Na Secretaria de Saúde, lá no centro da cidade. Mais uma pessoa chegando aqui. Sal, não estou te ouvindo, tá? Perdi o retorno. Vamos ver se a gente fala com ela rapidinho aqui, para a gente encerrar nosso link agora. Tudo bem? Tudo bem, querido. E trazendo quem aí? Meu pai. Qual que é a felicidade de estar trazendo o pai para tomar a vacina? Nossa, muito grande. Não vejo quando chegar a hora dos outros, né? Ele tem só 103 anos. 103 anos? É, ele lá. Como é o nome dele? Donato. Ô, seu Donato. Tudo bem, senhor? Fala com a gente do outro lado ali. Vamos, vamos, volta. Vamos aqui do outro lado para falar com o seu Donato aqui. Seu Donato. Vem aqui, Diego, rapidinho aqui. Vamos abrir a porta para falar com o seu Donato. Pode abrir? Autorização da família aqui. Quem tem aqui? 103 anos tomando a vacina, seu Donato. 100. 103 anos? Vou há 107 anos. E o senhor, como é que está aí a felicidade de tomar a vacina? No momento que está me prejudicando é tontura, viu? Com a tontura, mas o resto está bom, viu? Estou bem. E a vacina hoje? A vacina hoje, vamos ver, vem daqui um pouco, né? Está certo. Sal, seu Donato aí, ó. Mais de 100 anos tomando a vacina. É mais um idoso que toma a vacina aqui em Maringá. e fica aí mais prevenido, né? Contra a Covid-19. A gente segue acompanhando aqui esses idosos e também os profissionais de saúde que estão sendo imunizados. Eu volto com você aí, Sal. Muito obrigado aí. Ele tinha o direito de tomar vacina antes, né? E agora foi o momento em que a família levou lá o seu Donato. Perguntamos 103 anos. A filha falou, né? Ele falou, 107 anos já. Só um pouquinho de tontura, mas com 103 anos e olha uma pessoa firme, né? Mais um Maringaense que foi vacinado e dando o alô, porque é interessante a gente falar também, porque a maioria dos idosos assistem o nosso programa, gosta da gente, né? Dá o alô para o senhor que já tomou vacina. Senhora, continue tomando todos os cuidados. Continue usando máscara, álcool em gel. Nós já vimos uma reportagem aqui no programa que nós fizemos semana passada, naquele caso ali do asilo, né? Aqui em Maringá, ali no Tarumã. As pessoas já tinham tomado a primeira dose, estavam tomando a segunda dose, mas teve um surto lá e as pessoas, mesmo vacinadas, tomaram a vacina. Claro que os sintomas eram bens leves ali, mas eles pegaram o Covid. Então, continuam. Continuam se cuidando. Tome a vacina, mas continue todos os cuidados. E outra coisa, falar para o vô e para a vó que estão me assistindo. Fala aí para os netos, fala aí para os seus filhos. Para eles se cuidarem. Porque quando o vô e a vó falam, ah, mas com certeza todo mundo escuta. Eu quero ver um neto que desrespeita uma ordem do vô e da vó. Estou falando isso porque eu já fui neto. E o que a minha vó falava para mim era a ordem dada. Fio, você tem que chegar em casa até 8 horas da noite. E chegasse depois das 8 horas. Ela já pegava e falava assim, e o senhor não vai ir? E é desse jeito mesmo. Então, você que é vô, você que é vó, cobre dos seus filhos, dos seus bisnetos, dos seus netos. Com certeza eles vão ouvir vocês. Tá bom? Vocês estão recebendo a vacina? Para os jovens a vacina vai demorar. E vai demorar muito pelo que a gente está vendo nesse Brasil grande que nós temos aqui. Na nossa região também. Pelo jeito vai demorar muito para chegar para todo mundo. Mas vocês já estão recebendo a vacina. Então, faça a orientação. Não tem neto que desrespeita o que o vô e a vó falam. E com certeza vocês vão ajudar aí muito nesse momento. E parabéns aí, aproveitando, dar os parabéns para essa equipe que está aí vacinando as pessoas. São enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão à disposição para vacinar o seu pai, a sua mãe, o seu vô, a sua vó. Parabéns. A gente está mostrando.